Vamos ver vídeo de carne de porco. Isso, isso. Vamos ver corte de carne sorrindo de porco. De porco não. Sorrindo, ó. Sorrindo de porco. Ambos são animais mamíferos, quadrúpedes, emitem o mesmo som e adoram passar o dia inteiro comendo. 40 anos para cá, o homem vem buscando nesses animais além do lucro, maior produtividade, precocidade e aproveitamento de sua carcaça, ou seja, uma quantidade menor de banha, aumentando assim a produção de carne. Com a evolução da tecnologia genética e nutricional, o que tanto se esperava foi finalmente alcançado, o aparecimento dos suínos. Lamentavelmente, aqueles que deram origem aos suínos, os porcos caipiras, foram sendo desprezados. Com a excepção das pequenas propriedades rurais, estes animais só serão conhecidos muito em breve em fotografias. Podemos definir então, como suínos, uma forma melhorada, tanto genética como nutricionalmente dos porcos. Está aí a diferença que se fez em relação aos dois animais. Foi a diminuição da banha existente nos porcos, principalmente aquela que era entremeada à carne. A alimentação também tem grande influência no sabor, e os suínos são alimentados somente com rações. Diferença esta, que transformou em muito o sabor da carne. Os porcos, possuem sabor exótico, e tudo o que é feito usando sua carne, é muito mais saboroso. Anteriormente, os porcos, para alcançarem os 100 quilogramas, demoravam mais de um ano. Estamos falando de pelo menos 40 anos atrás. Hoje, os suínos, com 6 meses de vida, chegam a este peso, produzindo cerca de 20% a mais de carne. Podemos definir então, como suínos, uma forma melhorada, tanto genética como nutricionalmente dos porcos. Está aí a diferença. Diferença esta, que transformou em muito o sabor da carne. Os porcos, possuem sabor exótico, e tudo o que é feito usando sua carne, é muito mais saboroso. Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo.